Você pode ser uma pessoa boazinha, mas nos videojogos você já fez muita coisa maldosa, não fez? E hoje nós iremos falar de coisas ruins que basicamente todo mundo fez nos jogos Ou principalmente se você jogou esses jogos, né? Coisas que a gente talvez não se orgulhe tanto, mas a gente fala que fez sim, porque... Por que não, né? Vamos comentar sobre isso aqui Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal E clicar no primeiro link na descrição pra você participar pra concorrer a um Play 5, tá? Deixa aquele likezão, se inscreve no canal e vem comigo, muchachos Vamos começar com The Elder Scrolls V Skyrim Uma magia clássica desse jogo é o incrível Fusfroda Ou Fus, que às vezes você solta o Fus, né? E, né, esse aqui, esse skill aqui, você, né, lança ali as pessoas, objetos, inimigos Quando você utiliza isso daí, né? Tem três níveis ali E você dá o Fus ou Fusfroda que joga as pessoas pra longe E você tem Companions no The Elder Scrolls E você já sabe onde é que eu quero chegar Atire a primeira pedra Quem nunca pegou a Lydia Ou qualquer Companion no Skyrim E tascou um Fusfroda lá do alto de um precipício de uma montanha, maluco É maravilhoso É satisfatório de ver Todo mundo já tentou isso aqui Você vai... O NPC já deve ficar olhando com aquela cara Vendo você dar aquele quick save Por que ele tá olhando pra mim dando quick save? Você vai tá com o Fusfroda ali, maluco E o bicho voa Era maravilhoso, né? Salvava antes, fazia isso E depois você voltava como se nada tivesse acontecido Mario 64 Nós tínhamos o pinguinzinho do Mario 64 Que a gente precisava levar pra mamãe pinguim Né? A gente colocava ali A gente ganhava uma estrela por isso Mas é óbvio que, né, numa fase Onde você pode simplesmente cair dos cantos dela Muita gente, você e eu Pegávamos o pinguim e Tchum! Tascava o bichito lá embaixo Qual era, nobre? Né? O bichito ia... Já era, né? Sabe voar? Não sei se sabia, né? Então você podia atacar o pinguim ali Acho que todo mundo já fez isso Na fase do Mario 64, né? Segurava o pinguizinho e jogava Pra ver o que ia rolar, né? Entretanto, cara Tem um canal aí, né? Que foi chamado de Slip Slides Ele fez alguns testes mostrando o que acontece de fato Quando o pinguizinho cai ali Quando você taca ele ali Né? Porque você não vê por causa da câmera Mas, basicamente, ele cai Ele não falece Ele fica ali E ele depois é teleportado Pro ponto de spawn dele ali, né? Então, assim Ele não falece Se você cair ali, você falece O pinguim não É, Nintendo aí Ajudando os animalzinhos Muito tempo atrás Lá no Tomb Raider 2 Nós tínhamos uma fase Era o início do jogo Se não me falo em memória Acho que era a parte do tutorial Que a gente andava na casa da Lara ali Na mansão, né? Croft E tinha um mordomo Né? Um mordomo que ficava velhinho Ele seguindo a gente, né? Um mordomo que ficava seguindo a gente Quando a gente fazia os negócios Lá, explorava a mansão e tal Né? E no jogo Você tinha uma área Que era um freezer, né? Dentro da casa ali Que ficava as carnitias ali e tal E é óbvio, né? Que o mordomo te seguindo o tempo todo O que que todo mundo fazia? Tipo, era natural Ia até o freezer ali Esperava o mordominho entrar Saia Apertava o botão do freezer E a portinha fechava E a galera trancava o mordomo ali dentro Pois é Coitado, cara O cara já é um senhorzito, mano Por que que fizemos isso? Mas todos nós que jogamos Top Raider Fizemos Acho que Não tem muita exceção a essa regra aqui, não Todo mundo prendia o mordomo Da Lara Croft No congelador E é isso The Sims Mano Quem joga The Sims Pra criar a famíliazinha Pra criar os bonequinhos Eu jogo The Sims É pra causar e fazer maldade Esse é o objetivo de jogar The Sims E nos The Sims mais antigos, né Eu não sei se nos atuais é possível fazer isso Mas Acho que era o 1 Ou o 2 já dava pra fazer também Não sei Joguei The Sims 1, cara No Windows 98 Muito velho Mas acho que era no 1 também dava Enfim Você tinha piscina no jogo Você tinha uma piscininha ali no The Sims E, né Você poderia chamar as pessoas Para dar um nado na piscina, né E aí Entretanto, né O que você fazia? Você dava uma citadinha Tinha um códigozinho de cheat ali Que você usava Acho que era Movie Objects On Olha, até lembro desse negócio Mano, o negócio faz mais de 20 anos E aí você tirava a escada da piscina E a pessoa que tava ali nadando na piscina Ela não saia O jogo não tinha uma programação Pro personagem sair Se não tiver a escada Então a pessoa ficava nadando Até ela falecer ali na piscina Era isso, né Outra coisa que eu fazia muito também Era colocar uma lareira Um fogão, alguma coisa E várias coisas de madeira próximo Que eventualmente começava a pegar fogo Alguma coisa E o negócio se alastrava Eu fazia coleção daquelas jarrinhas ali De NPC, né De personagem do The Sims que falecia E colecionava na sala Eu era muito maluco isso aqui, velho Eu preciso buscar tratamento Mensagens trolladas no Dark Souls Eu acho que quase todo mundo já fez isso Você vê um negócio ali Tente pular Não tem nada lá embaixo Se o cara pular ele vai falecer Mas você vai lá e escreve a mensagem O Dark Souls, o jogo Souls Permite escrever mensagens ali Que vai ser visualizada por outros jogadores E são textos Algumas mensagens já são pré-feitas São palavras pré-feitas E você pode dar dicas e tal Mas você pode, obviamente, que sacanear a pessoa Então você pode colocar pra pessoa Sei lá, tente atacar A pessoa ataca e não acontece nada Porque as pessoas acham que às vezes é uma parede invisível Não é Tente pular E aí o cara cai lá embaixo e falece Eu mudei Eu confesso que eu mudei hoje em dia Antigamente eu fazia muito isso Hoje em dia eu sou o good guy, velho Eu vejo uma mensagem falsa assim Eu escrevo uma mensagem atrás Mentiroso à frente Eu sou um cara do bem hoje em dia Mas Já, já fiz, né Quem nunca, né Quem nunca escreveu aquela mensagenzinha Doido pra trollar uma pessoa E uma pessoa cair Adoraria ver se Elas já funcionaram alguma vez Se algumas pessoas já caíram Na minha trollada nos Souls, né Curioso Gostaria mesmo de saber Zelda Tears of the Kingdom Lançou com uma ferramenta Muito interessante Que é o fato de você poder Colar as coisas uma na outra E fazer coisas criativas, né E Você encontra Os Koroks Que são, né Os bichinhos ali do Zelda E eles são coletáveis Então você Tem que ajudar eles Geralmente Às vezes, ah Meu amiguinho Um Korok fala Meu amiguinho tá do outro lado E aí Você tem que dar um jeito De fazer o Korok chegar do outro lado Entretanto, a galera, né Fez várias coisas Muito criativas Pra simplesmente Acabar com a vida dos Korokinhos Coitado dos Korokinhos Os caras tacavam foguetes Colocavam lá Os caras criaram Tipo uma churrasqueirazinha ali Colocavam os Korokzinha ali No fogo Cara Os caras faziam Cada coisa com os bichinhos Tadinho Os bichinhos são imortais Nada acontece com eles Mas é muito criativo A forma que a galera Arrumou Pra, tipo Acabar com os bichinhos Coitado Pra simplesmente Fazer as coisas Ficarem muito ruim Pra eles E Todo mundo tentou Uma vezinha Que jogou Tears of the King Daí Dar uma trollada Tacar o bichinho Lá pra longe Pra ver se realmente Você acerta Coitados, né Sem segurança Sem EPI nenhum Por último Nós temos O Holy Coaster Tycoon Esse jogo É um jogo De gerenciamento De parque De diversões Ali Você já sabe Onde a gente Quer chegar, né Você pode colocar Diversas atrações No parque E tal Teve um Holy Coaster Que eu joguei Eu não sei se todo Dá pra fazer assim Mas você podia colocar Atração de animais E tal E a minha diversão Nesse jogo Era isso Colocar Chamar as pessoas Pro parque E de alguma forma Conseguir fazer Esses animais saírem Eles saiam Correndo atrás As pessoas Saíram correndo Desses animais Tigre Acho que era Tigre e leão Cara Era maravilhoso A minha diversão No jogo Era essa Não era montar Montanha-russa Não Era soltar Os bichinhos Do zoológico Ali E deixar eles Caçar os NPC Mas também Você podia fazer Várias coisas Tipo Criar as montanhas-russas Totalmente bugadas Totalmente ferradas O negócio voava E dava tudo errado E era só Malvadeiro O cara É 100% Maldade Aqui, né Então Era assim Incrível Isso aqui E é um outro jogo Que a galera Só usava Pra não fazer Coisa certa Coisa certa Fazer o certo Era opcional E meus queridos Basicamente Esse aqui é o vídeo Deixa aqui nos comentários Jogos que vocês Já fizeram muitas Maldades Que eu não mencionei aqui E é isso Um grande beijo Grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau